Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque é fim da tarde. Quando a noite a lua avança e a gente dança venerando a noite. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque é fim da tarde. Agora, quando a noite a lua avança e a gente dança venerando a noite. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Tchau.